Lembrem-se, nós não estamos num piquenique, porém nós estamos em um campo de batalha. Muitas pessoas somente pensam que quando elas se tornam um cristão, que isso é tudo que eles necessitam fazer, que isso resolve o assunto para sempre, contanto que eles sejam um cristão e todas as coisas virão facilmente. Nunca ponha isso em sua cabeça, pois eu me torno um cristão para lutar, lutar o bom combate da fé. Eu me torno um cristão para entrar na linha de batalha. Nós somos soldados cristãos e nós temos que ser treinados e criados. Reconhecer todas as técnicas do inimigo, para saber como nos fortificar, para saber como lutar o combate. E nós podemos somente fazer isso, conforme o Espírito Santo nos revela. Nós não podemos tomar o que alguma outra nação nos diz quando nós vamos à guerra, algumas de suas ideias. Porém nós temos que tomar nossas próprias ideias, da maneira que o Espírito Santo nos dirigiria e que ideias ele nos daria. Porque ele é o generalíssimo do exército do cristão. E aí